Música Presidente do Tribunal, Recurso Atleta, Recurso Ministério Público, Conaba Caso Ilícito, Badroga e Arrela Processo Nilaram. Relaciona o arguido na INCIA, NB desconfia comete Caso Ilícito, Badroga, Fui Nilarisne, Tribunal Primeira Instância aplica a medida coação termo-identidade, residência Barguido Sirat, mas a decisão não é tão crítica, mas caso o público também considera a medida, o órgão judiciário aplica não é adequado. Ministério Público, Ralo Recurso contra a decisão Tribunal Primeira Instância, onde o Tribunal Recurso atua nula, decisão Tribunal Primeira Instância, onde aplica Barguido Sirat, a pena previsão preventiva. Mas o Presidente do Tribunal Recurso foi no encontro do José Fistado, Zeramuzota Atleta, se ia relar o processo, não é que ele foi explicação no detalhe. Caso pendente, se ele é pendente do Tribunal Recurso, que é a primeira instância, estamos a fazer isso. Então, a decisão não é tão crítica, mas se a decisão não é preciso confirmar. Mas a decisão não é preciso confirmar, é a A lei número 2 para a rihun ruas sobre isso quando combate tráfico no consumo ilícito para droga, artigo hito, tráfico no atividade ilícita e marumah, A lei número 3 para a rihun ruas sobre isso quando combate tráfico no consumo ilícito, A lei número 3 para a rihun ruas sobre isso quando combate tráfico no consumo ilícito e marumah, artigo 27º, se castigo o pena da dor, tina lima, totina, saluno, resina lima. A lei número 3 para a rihun ruas sobre isso quando combate tráfico no consumo ilícito,